Sous-titrage Société Radio-Canada Então, eu vou falar sobre isso, eu vou dormir no domingo. Então, eu vou fazer a escola para preparar, receber, ir para fazer alguma maneira, como eu estou aqui. Então, hum, 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 hum. Então, eu vou falar sobre isso. Então, eu vou falar sobre a pequena vergonha. Eu vou falar sobre a carnaval village. Então, eu vou falar sobre a maior parte da carnaval. e o horário também está conhecido desde quatro horas para nove horas. Então, não pode passar 8 horas aqui, viajar. Sim, não pode passar. Não pode passar muito, muito. Não. Não pode passar muito. Não. 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 Não, mas não. Não. Não, não tem mercião. A gente faz специais carrinhos do ebol Geradorド para Ana. Não. Agora, quando a gente começa a fazer um treinório, temos que poder trabalhe지 na terra, olha que ler agora, o feito em работатьão? o que você acompanha? Eu vou acompanhar com Dolce, meu compositor é o Rudolf Crispo e o Clever Martina. E o Clever Martina é a reglagem também. Ok, perfeito, a próxima! Bom, eu também vou acompanhar com a banda YMG e meu compositor é a reglista Dwight Leoneta. Oh, Dwight de Boleria! E você não vai ficar com isso. É isso aí, né? Eu também vou acompanhar com a banda Dolce também. Meu compositor é a Mariluja, um Buda. E a reglista da Borel. A Borel dá para seguir em baixo? Eu também vou acompanhar com a banda YMG, minha reglista é a Mariluja, Leoneta. E eu também vou acompanhar com a banda YMG e meu compositor. E eu também vou acompanhar com a banda YMG. E eu também vou acompanhar com a banda YMG. Então, eu sou a reglista de Carlos Zimmermann e o compositor também de Carlos Zimmermann. Ok. Eu sou a companhia de Rai, então eu sou a compositor de Borrell Doppuel e a reglista de Alegris também de Borrell Doppuel. Que é diferente de nós, quando eu conheço, quando eu faço a companhia de Boussã, Boussã, e a letra que eu vou começar a treinar, não? Não. Ainda não. Porque eu estou em preparação. Mas é que o dezembro não comece a treinar, não? Sim. Bando não comece a treinar mais de 2 para 3 semanas de dezembro, cada ano de anual. Naturalmente, nós temos que ter conta com o dia, nós fiestas. Então, nós temos que ter um compositor de um espaço para que eu cava na tumba, cava de esquiva, e também para a reglista arreglar. Então, depois do evento de preselecção, nós podemos começar a partir. E então, nós temos que ter um candidato que vai sair de fora. Então, nós temos que fazer full swing para fazer parte aqui, para ter uma pista, para ir para ir para a pista, para ir para ir para o trem. Para ir para o 3 semanas de dezembro, ir para ir para o trem. Bom, bom, bom. Mas vamos fazer parte aqui. Bom, vamos. Bom, bom. E aí, vamos ao passo a passo. Então, nós temos que ter preselecção. Nós temos que ter que ter amplitude, como você está nervioso também. Você está nervioso com a preselecção? Não? Dico ou não? Dico, ah, você está nervioso? Sim. Dico, você está nervioso? Quando eu estava nervioso, eu estava com a dor, quando eu estava com o coração, eu estava bat, 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 bat. Então, agora eu comecei a trer, então... Agora você canta, você está trer? Não. Não, não é. Então, agora eu quero cantar quando eu estava mal, então eu estava... Minuto, eu estava com que mal, então agora eu estava... Ai, não, não é? Então, eu estava pronto, ele era muito bom, então eles estavam com que eu tenho. Uau, eu acho, era. Claro, não é? É isso aí, mas eu estava com a dor. A ver, você tem nada... Você já estava com a dor. Não? Não? Você está nervioso? Não? Ela está nerviosa? Eu estou com a dor. Ela está meia, ela. Eu estou com ela, ela está meia, ela. Eu estava bastante nerviosa quando eu estava com treinamento, eu estava com a dor, os papéis. Então... Mas agora eu vejo que minha mamãe pensa positiva, mas eu vou fazer tudo atrás, mas eu vou fazer tudo. Você está nerviosa, diga-me. Não, eu não estou nerviosa, mas eu não estou nerviosa. Eu não estou nerviosa, mas eu não estou nerviosa. Ok, você está nerviosa? Você está nerviosa, diga-me. Eu estou medo, mas eu estou nerviosa. Você está nerviosa. Faltos, sim, não é uma falta. Que tremendo! Agora você está aqui com uma espécie de espécie de anos, você está aqui com uma manhã mais grande do festival de Tumba. Você está aqui com uma manhã mais grande do festival de Tumba? Você está aqui com uma manhã mais grande do festival de Tumba? Não. De como? Você tem uma manhã mais grande? Não, não. Quem era grande? Não. Você não é grande? Ya绝 Mon chate que você está Jovem do tempo. Você tinha uma manhã mais grande. A gente fica com uma mãe, sim. Eu não sei lá, a mãe é rá que eu faço. Não. É o que euود? A gente tem uma classe de êxito, e a gente sabe quem quiser trocar o dia que gosta de um lugar e fecha, na onda trocar, o que a gente espera, e depois a gente fala que cada um deles tem um estilo e evita o televidente de um dia 19 de aniversário. Quem quiser parte de um dia de um lugar? Errol, Mr. Errol. Essa é a gente que vai estar em 19 anuari do dia, no dia 16 e no dia 4 de novembro, no Pueblo, no Pueblo. Ok, no Pueblo, no Pueblo, ok. Ok, o que vai estar aqui? Nesse dia, nós vamos evitar os resultados, os resultados, os resultados e os resultados para apoiar. No dia 19 anuari próximo no Pueblo. Vamos? Vamos, vamos, tem duas segundas para se. Vamos, cada um demonstra o seu estilo de vídeo. Deu segundo. Sim, vamos. Agora eu vou convidar você para o dia 29 de aniversário para fazer o nosso dia. E eu vou convidar você para o dia 29 de aniversário. Ok, vamos lá. Vamos lá. Eu vou convidar você para o nosso dia 29 de aniversário. Vamos lá. Eu vou convidar você para poder ajudar cada um de nós. Cada um de nós que vamos fazer o dia com o nosso dia 29 de aniversário. Isso. O seguinte. Eu vim. Vim quando você vai com o nosso dia 30. E um grande atrapa. Você vai com o nosso dia 29 de aniversário. Nós vamos com o nosso dia 39 de aniversário. Nós vamos com o nosso dia 30. E eles vão com o nosso dia. Então vamos aqui para o nosso dia 30. Se inscreva no canal e ative a sininho. Então, meus colegas também me portam bom, mas agora eu quero evitar o nosso tour, mas eu quero que o nosso tour luta chegue a Bouta e nos tunga na tua casa. Ah, mas tem que virar um presentador? Ele virar aqui para... Mota, papi, arroz, maja! Mas que virar um presentador? Mas que virar um drop-over? Nata, onde é cartão na boinha? É, aqui devemos agregar informações de cartão, e cartão está disponível para todos os participantes, não tem cartão, a fundação ali também tem cartão, e a gente não quer cartão para agora aqui, tem aí, nós vamos mandar um mail, um mensagem, um link da Facebook page, de Tumba Rubenil 2019, ou manda-nos também um mail na Tumba Rubenil 2019 at gmail.com, a gente não conhece, a gente pode ter contato com a gente, então pronto, na loba eu vou distribuir na 24 horas e dormir também, de modo que eu vou portar em cartão trempando. E preis de cartão, para muitos, boas de 12 anos, está 10 florins, então, riva de 12 anos, para adulto, 1 grande, está 15 florins. É preis de família, mas é claro. Preis de família, então, por aí, cartão na porta também, mas naturalmente, nós queremos, ainda não cumpra cartão para só, ora, o pequeno ver, vem assim, a menina que está responsável. Então, já se tornou, já se tornou. Segura, segura. Bom, o tio que deseja você também, você quer fazer uma classe de êxito, mas é primitivo, porque o papai que está tão chinhada, mas, quando você está na treinagem, nós, a gente vai fazer uma palavra para você, André, se vai você preparar, com nervioso, com uma tralda, com um trem, um co, um co, um co, um co, um co. Bom? Bom? Que se você sente muito bem, para você, você é uma lista de um éxito, e você ganado, logicamente, tem um baxter para nós aqui. Segura, segura. Passo feliz à tarde. Televidentes, nós vamos conversar com o 8 de 15 de novembro de participação do Festival Itumbo Vinyl 2019. Agora chega, Sina? Ah, no, break. Sim, vamos para o espaço comercial. Agora nós vamos ver a parte final do que trata de Hashtag Seguimos. E só saber.